Pessoal, um vídeo falando sobre essa questão do Tarcísio e da reforma tributária e todo esse encosto com bolsonaristas e tal. Galera, acho que tem mais de um ano por aí que a gente avisou que o Tarcísio não era tudo que os bolsonaristas esperavam, tá? Eu posso dizer isso, eu e meus amigos, inclusive a gente avisamos do Bigfooter, era um canal que era eu, o autêntico, o Ceará, então a gente avisava lá à frente que essa galera estava se fundindo com o Tarcísio. Mas aquela coisa, o bolsonarismo, qual foi o grande problema? Ele sempre abraça alguém porque o Bolsonaro tinha mandado. O Bolsonaro manda você votar no diabo, você vota no diabo, dizendo que o diabo agora está do lado de Jesus. Então essa galera cometeu um erro, alguns continuam cometendo, mas aquela coisa, cada um tem um político que merece. Sobre a reforma tributária, eu não tenho conhecimento, quem sou eu para palpitar sobre uma coisa que eu não conheço profundamente. Eu até recebi mensagens dizendo assim, você deve fazer um vídeo sobre a reforma tributária. Assim, eu falei, olha, não tenho conhecimento, eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim, mas de uma coisa eu sei. Primeiro, é proposto pelo PT? Então já sabe, não presta. Segundo, tudo que é proposto por um político em modo geral, não importa se é do PT, do PL, do caralho que for, eles visam sempre que o Estado ganhe. Então, para mim, na minha opinião, eu paro desse princípio mesmo eu não tendo conhecimento prévio. Posso estar errado? Posso. Porque o objetivo do Estado nunca é perder. Eles nunca lembram alguma coisa que o Estado deixasse de arrecadar, porque eles só pensam em arrecadação. Ah, mas eles pensam no bem do povo? Não. Eles só pensam em arrecadação. O político está cagando e andando com a gente, para o povo, para se vai quebrar a empresa, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Eles não se importam não, cara. Ninguém se importa ali, estão a pau no cu do povo. Ah, tem gente vai fazer... Tá, SESC e Slinga, então nem aí, filho. Brasília mesmo é uma região para não ter aquela questão das revoltas, né? Embora a gente teve aquele episódio do 8 de janeiro. Mas se você for ver bem, estrategicamente o Brasil vai estar ali para ser isolado na população. Tirar daquele grande, daquele meio que é o sudeste, né? Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, para trazer para o meio do Brasil. Isso foi tudo de caso pensado, tá? E aquela coisa, nada proposto por eles é para o benefício da população. É o benefício deles, tá? Teve até emendas e tal. Isso aí eu vi que teve emendas, porque sabe como é que é? Ninguém ali tem princípio, tá? O princípio desse aqui é esse aqui. Basicamente isso. O que eu vi, teve aquela questão de cashback para pessoas que são de certas minorias, tá? Eles tiraram esse texto e eu vi lá aquela questão... Eu não sei se eles tiraram, é a questão do IPBA ecológico, né? É aquela coisa, é o imposto progressivo para forçar retirar alguns veículos da rua e das ruas. Por que a galera tem um carro mais antigo do que gosta, do que é apegado? Não, porque simplesmente não compensa trocar de veículo mais. Por que que, por exemplo, os veículos da Volkswagen estão todos encalhados no pátio e eles paralisaram a produção para tentar se livrar daquele excedente? Porque a galera não quer saber, cara. O que compensa você ter um carro mais antigo, mais barato, de mecânica confiável, que você, depois de um tempo, você não paga IPVA. Para você andar num carro que o projeto é duvidoso, que é uma cópia de um projeto já de um país de terceiro mundo, porque os carros mais antigos, né, pelo menos são derivados de projetos europeus, né? Como alguns modelos que a gente teve no Brasil. compensa muito mais do que você andar num carro que de, no mínimo, 70 mil, que é uma piada de um extremo, de um rosto totalmente, extremamente duvidoso, né? Pessoal, mas não é melhor andar num carro mais antigo e tal. Aí é aquela coisa, para tirar a força da população, ou paga uma fortuna num carro duvidoso, novo, ou vai se vir a andar de ônibus, ou paga para ter esse carro mais antigo. Basicamente é isso, né? Para forçar água, alabar, ficar elétrico. E é aquela coisa, o carro elétrico no Brasil, como eu já falei, afirmei diversas vezes, é engodo aqui, não dá, não tem estrutura, cara. Não é igual você carregar um celular. Não tem infraestrutura no Brasil, cara. E é engraçado, quando se fala assim, criar mais infraestrutura, por exemplo, na região amazônica, não, olha o meio ambiente e tal. Eles querem que aqui continue atrasado, para que tem que salvar a floresta, né? Basicamente é isso, tá? É foda. Também é a questão que eu vi. Basicamente o que eu vi era que eles tiraram no texto um aumento muito massivo na cesta básica. Esse é justamente para ferrar o pôr. Se fosse para ferrar o pôr, esse ferro sim, tá? Basicamente é a única coisa que eu sei dessa reforma, tá? A única coisa que eu entendi, mais ou menos, é a única coisa que eu posso palpitar aqui no máximo, tá? Só voltando a falar sobre o Tarcísio. Cara, o Tarcísio é um cara que já dava sinais, sempre deu, ele não enganou ninguém, cara. Engraçado, sei lá, o Tarcísio traiu e tal, cara. Ele já trabalhou para o Governadinho, inclusive, ano passado. O cara sempre falou, eu não estou cagando para nenhum elogia, eu sou técnico, o meu pensamento é esse. E a galera se iludindo, se iludindo, se iludindo. Aí tem aquela coisa, ah, mas ele era o menos pior. Beleza. Vocês sempre vão escolher o sempre o menos pior. Basicamente, entre a bosta mole e a bosta dura, você prefere a bosta mais dura, né? Para comer. Em vez de você não comer a bosta, e não ter o sentido bolso da merda na sua boca, você prefere escolher, não, entre a bosta mole e a bosta dura, eu como a bosta dura. Basicamente, esse é o pensamento dessa galera. Que eles demonizam, votam no bolo, ah, que votam no bolo é ruim, quem vota nulo é filho da puta. Então, continue comendo fezes, né? Merda. Para você bater no peito, olha aqui, eu escolhi, a democracia, a democracia, ó, ó. É, basicamente, é isso. Então, chupem seus otários, que ficaram se iludindo por um cara que nunca escondeu. Ele não traiu ninguém, não enganou ninguém. Ele não fez... Ele não está errado, cara. Ele não está errado. Ele uma vez falou, ele uma vez emulou algum tipo de conservadorismo que essa galera que eu sempre tinha na boca, nunca, cara, nunca. Então, ele não está errado. Ele está sendo ele mesmo. Vocês que se iludiram com isso. Porque é aquela coisa, não, temos que abraçar alguém, temos que abraçar alguém. Aí vem o doutor falando, não, ele é um lixo como isso e tal, lá no grupo dele, que é um grupo público, inclusive, falando que o doutor... que o Tarcísio está errado, que tal, que não sei o que, mas é ruim. Mas o Tarcísio nunca enganou ninguém, cara. Ele não está errado. Errado são vocês. Errado é quem acredita, cara. Quem se ilude. Fica com essa coisa, não, mas ele é o candidato do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro mandou, vai. Se o Bolsonaro mandar você dar o cu, você dá o cu, né? Se o Bolsonaro falar, come merda, você come merda. Porque você não tem opinião própria. Muita gente não tem opinião própria, porque é gado. É gado mesmo. Ah, mas é um termo usado pela esquerda, mas é um termo que condiz com a situação. Condiz com a situação que essa gente é gado. Essa gente é burra, estúpida, jumenta. Não tem outras palavras para descrever essa galera que agora está revoltadinha com o Tarcísio. Sendo que o cara nunca demonstrou nenhum interesse em partir para esse tipo de pensamento que essa galera prega. Está lá, cuidando de São Paulo. Nem sei se ele é um bom governador, porque ele não é o governador do meu estado. O governador do meu estado também não está negando essas coisas. Ele é um bom governador, eu acho. Eu votei nele em 2022, porque ele não fica nessa pataquada de querer encher o saco de política, de ideologia, e está fazendo o trabalho dele. Basicamente é isso. Mas não, tem sempre aquela coisa do puxar saco. Aí o candidato dele era o atual senador, que perdeu, graças a Deus. E também não, porque eu sou candidato do Bolsonaro, sou candidato da direita. E basicamente é isso, galera. Então essa galera é uma galera iludida. Tem que falar mesmo. Sobre essa questão, por exemplo, de abraçar outros candidatos. Eu, sinceramente, eu vejo cada vez mais que a solução do Brasil é ir embora mesmo. Quem puder ir embora, vai embora desse lugar que não tem futuro, tá? Eu, se um dia puder vazar daqui, eu vou vazar sem nenhum peso na consciência. E ficar brigando por esses idiotas, esses políticos que querem sempre enfiar uma trolha no rabo do povo, porque eles só pensam neles, tá? Eles só pensam neles, enquanto eles vão ganhar mais dinheiro, se venderam por emendas. Foram quase 382 votos. Cadê a base da direita, né? Que ia incomodar o Lula? Teve gente do próprio PL que votou a favor do negócio. Então, se eles não conseguem fazer o trabalho efetivo deles, que são muito bem pagos, então, ó, eu não posso fazer nada. Eu, ó, eu vou começar a chorar, entrar em parafuso por causa disso. Eu, ó, eu não posso fazer nada. Eu só tô dando a minha opinião. Tô dizendo que tem gente que é burra e estúpido de acreditar nesses caras. De achar que a solução está na política, né? E aí, ó, mais uma vez, avisamos, né? Eu não quero ser o dono da liberdade, mas quando eu acerto, eu faço o que eles são de falar. Eu dizer. Pois é, né? Então, o vídeo é só isso e valeu, falou.